Olá gente, como estão vocês? Aqui é Pedro Júnior, terapeuta naturopata e a gente está aqui para mais um vídeo. E hoje eu vou falar sobre uma erva chamada Eclipta alba, mais conhecida para nós aqui como erva botão. Isso mesmo, erva botão. Essa erva provavelmente você a conhece, ou pelo menos você já viu essa erva e não sabe do que se trata. Essa erva é muito encontrada. Outro dia eu estava andando aqui nas ruas da cidade, dando uma volta. Um lugar mais deserto, não deserto, um lugar que tem menos população, tem menos casa, um loteamento mais novo. Eu estava olhando lá, na beira da calçada tinha lá a erva botão. Eu pude perceber que tinha muita coisa ali, muita planta, muita erva mesmo, em meio às outras ervas que estavam no local também. É uma erva não muito difícil de você reconhecer, até porque ela é alongada, ela tem tipo que um cipózinho em pé. Na verdade não é um cipó, mas é uma cana bem fina, as pontas, as folhas são alongadas. E erva botão, porque na flor ela tem espécie de um botãozinho mesmo, botão de paletó, sei lá, aqueles botões maiores. É bem parecido com aquilo, já é o apelido de erva botão. Mas a erva botão, ela é muito interessante, muitos estudos têm demonstrado, principalmente no que diz respeito ao fígado, tá? Uma regeneradora do teu fígado. Muito indicada aí, digamos, pra quem tem cirrose hepática por álcool, né? Ou até mesmo induzida por não álcool, né? Que a gente sabe que a frutose também pode induzir a pessoa a ter cirrose ou problemas relacionados ao fígado. E essa erva, ela é muito interessante pra esses fins. Inclusive, existem algumas tribos indígenas que usam a erva botão, tá? Fazem um macerado, né? Massa a erva botão, coloca água, deixa ali por alguns minutos e bebe esse macerado antes de saírem pra caçar. Por quê? Porque ela é uma hepatoprotetora. Contra toxinas, né? E esse pessoal, os indígenas, eles caçam no meio do mato e há o perigo de serem, digamos que, picados por insetos peçonhentos, né? Ou por animais peçonhentos como cobras. E esse macerado da flor botão, da erva botão, protege essas pessoas contra a toxicidade dos venenos desses animais peçonhentos. Então, isso é usado há bastante tempo já. Muitos indígenas, muitas aldeias indígenas usam esse tipo de prevenção, de profilaxia, porque a toxicidade de todos esses venenos, né? Ataca principalmente o fígado. Digamos, por exemplo, paracetamol. Paracetamol, se você ingerir uma cartela de paracetamol de uma vez, provavelmente você vai perder o seu fígado. E a erva botão trabalha com essa toxicidade do fígado, ou seja, é uma hepatoprotetora de mão cheia. Além disso, a erva botão, ela também é muito interessante no que diz respeito ao teu cérebro, aos neurônios. Ela é muito interessante para a nossa questão cognitiva e social, tá? Essas são algumas propriedades medicinais da erva botão. Você pode usar como macerado, você pode usar como tintura, você pode usar como chá. Da melhor maneira que você achar para você, tá? A erva botão você encontra em vários lugares no Brasil e também nas fazendas, nas hortas, né? Muitas pessoas têm isso lá, porque geralmente é considerado isso como uma planta daninha. E as pessoas não sabem o bem que essa erva faz na nossa saúde. Ervas medicinais, plantas medicinais, fitoterapia. É uma das disciplinas do curso de naturopatia da Escola Indústria da Saúde Brasil. Faculdade Indústria da Saúde Brasil. É uma das disciplinas. A gente tem mais de 20 disciplinas nesse curso, mas a fitoterapia é uma delas. E esse conhecimento você pode adquirir fazendo esse curso. O curso de naturopatia que tem uma duração de dois anos, são 24 meses, tá? As aulas são online e ao vivo. Você vai interagir em real time com seu professor e com seus colegas de classe virtual. Além disso, no final desse curso, no final dos dois anos, você vai receber o seu certificado emitido para uma faculdade de nível superior, que é muito interessante para você, tá? Então você que gosta da área das terapias naturais, se encanta com as plantas medicinais, com as vitaminas, com os minerais, também com a alimentação saudável, este é um curso que vai ensinar para você, vai colocar aí no seu cérebro conhecimento relacionados a mais de 1.800 horas aula. É muito conhecimento para você nesse curso. E no final dos dois anos, você vai receber o seu certificado, se tornando um terapeuta naturopata. E a naturopatia é uma profissão. E você pode exercer essa profissão, porque ela é garantida lá no CBO, que é o Cadastro Brasileiro das Ocupações. E você pode, com certeza, atender clientes, pacientes. Ensinar as pessoas como ter uma melhor saúde, como prevenir doenças, usando todas essas terapias, todos esses conhecimentos. E você pode ter a sua clínica e atender esses clientes pacientes. É mais uma profissão que você vai colocar no seu currículo acadêmico. Muito interessante. Nós precisamos de mais pessoas que saibam cuidar da saúde dele mesmo e das pessoas. Usando métodos naturais, que são métodos menos invasivos, são menos causadores de efeitos colaterais, como por exemplo as plantas medicinais, as vitaminas e os minerais. E tudo isso é muito interessante para as pessoas. As pessoas estão se entupindo de medicamentos e isso tem trago muitos transtornos, porque os efeitos colaterais de muitos desses medicamentos são muito piores do que a própria doença. Se você ficou interessado em se tornar um grande conhecedor das terapias complementares alternativas, essa é a sua oportunidade fazendo esse curso de naturopatia. O telefone que está aqui embaixo do seu vídeo é o WhatsApp. Você vai falar com o PHD, Dr. Naturopata João Dapper, da Escola Indústria da Saúde Brasil. E vai com certeza começar o seu curso o quanto antes. E daqui a dois anos você já vai ter aí o seu certificado podendo atuar como profissional da área da saúde natural.